O Chefe do Clã e a Impostora Casamento Arranjado Capítulo 1 A brisa fria da manhã acariciava as colinas verdes da Inglaterra, enquanto Thomas MacLean observava o horizonte. O sol ainda não havia despontado, mas ele já estava de pé, pensativo sobre o futuro de seu clã. A responsabilidade pesava em seus ombros como uma armadura de chumbo. Ele sabia que o casamento era necessário, não por amor, mas por sobrevivência. Em um salão adornado com tapeçarias que contavam histórias de batalhas e honra, Thomas se encontrou com o emissário do Conde Gordon. As palavras foram trocadas com formalidade de dois diplomatas em negociação. Lisbeth Gordon será sua esposa, anunciou o emissário, e com ela a aliança entre nossas famílias estará selada. Thomas assentiu, sua expressão inabalável. Ele nunca via Lisbeth, mas isso pouco importava. Ela era a chave para a prosperidade de seu povo, e ele faria o que fosse necessário. Enquanto isso, em um quarto iluminado apenas pela luz de velas, Lisbeth Gordon encarava seu reflexo no espelho. A notícia de seu noivado chegara como um golpe, roubando-lhe a escolha e a liberdade. Ela não podia aceitar um futuro ao lado de um homem que não conhecia, muito menos amava. Não posso fazer isso, sussurrou ela para sua meia-irmã, Helena, que a observava com um misto de preocupação e compaixão. Não posso me casar com ele, Helena. Sua irmã, movida pelo amor fraternal e um desejo secreto de aventura, fez uma proposta ousada. — E se eu fosse em seu lugar, Lisbeth? Perguntou ela, seus olhos brilhando com uma ideia temerária. — Ninguém aqui me conhece. Eu poderia ser você. Lisbeth hesitou, mas a ideia de escapar daquele destino indesejado era tentadora demais. — Você faria isso por mim? Perguntou Lisbeth com uma ponta de esperança na voz. — Sim, respondeu Helena determinada. — Farei isso. Os preparativos foram feitos em segredo e, quando o dia da partida chegou, foi Helena quem partiu em direção ao castelo de Thomas, disfarçada como a noiva prometida. Ela cavalgou entre a floresta e campos verdejantes, o coração acelerado pela incerteza do que estava por vir. Thomas a aguardava, sua postura imponente diante dos portões. Quando a carruagem se aproximou, ele esperava encontrar uma mulher que refletisse a aliança fria e calculista entre os seus clãs. No entanto, ao estender a mão para ajudar sua futura esposa a descer, ele encontrou os olhos de Helena. Ela era diferente de tudo o que ele imaginara. Seus olhos tinham o brilho das estrelas mais distantes e seu sorriso era como o amanhecer que rompe a escuridão da noite. Thomas sentiu algo que não esperava. Uma faísca de algo que poderia ser perigoso se permitisse que crescesse. Seja bem-vinda, Lady Lisbeth, disse ele mantendo a formalidade, embora algo em seu peito se agitasse. — Obrigada, Lord MacLean, respondeu Helena, sua voz firme, mas sua mente girando com as possibilidades deste encontro. Nos dias que se seguiram, Helena desempenhou seu papel com uma graça que surpreendia a todos, inclusive a si mesma. Ela caminhava pelos corredores do castelo, aprendendo sobre as tradições e as responsabilidades que agora eram suas. E a cada dia, a proximidade com Thomas tornava-se mais natural, mais necessária. Thomas, por sua vez, encontrava-se cada vez mais intrigado pela mulher que acreditava ser sua noiva. Havia uma força nela, uma paixão pela vida, que ele não via há muito tempo em ninguém. Ele começou a questionar o próprio acordo que havia feito, perguntando-se se havia algo mais além do dever e da honra. Capítulo 2 Helena decidiu conhecer o clã e toda a cidade que Thomas liderava. Era noite, mas Helena gostava da sua brisa suave. As torres altas e as muralhas de pedra projetavam sombras que se entrelaçavam com a escuridão, como se guardassem segredos antigos. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto caminhava, não de medo, mas de antecipação pelo desconhecido. O tempo passa e Helena retorna ao castelo. Thomas a esperava no grande salão, onde o fogo creptava, lançando um brilho dourado sobre as armaduras e tapeçarias. Ele se levantou ao vê-la entrar, seu porte nobre e elegante. Olhar penetrante. Helena, disfarçada como Lisbeth, manteve a cabeça erguida, desempenhando o papel que lhe foi imposto com maestria. Minha senhora, espero que a caminhada não tenha sido muito cansativa, disse Thomas, estendendo a mão. Não foi, meu senhor, respondeu Helena, permitindo que ele beijasse sua mão. As estrelas foram minhas companheiras e guiaram-me. Thomas ficou intrigado com a resposta dela. Havia uma poesia em suas palavras que ele não esperava de um acordo tão pragmático e frio. Ele a conduziu até um assento próximo ao fogo, observando-a com curiosidade. Conte-me sobre sua terra, Lady Lisbeth. Pediu usando o nome que ele acreditava ser dela. Helena falou então das colinas verdes e dos rios que cortavam a paisagem inglesa, mas suas palavras eram tingidas com a saudade de sua verdadeira casa. Thomas ouvia atentamente, cada vez mais cativado pela mulher à sua frente. Nos dias seguintes, Helena e Thomas passaram a conhecer-se melhor. Eles passeavam pelos jardins do castelo, discutindo sobre literatura, arte e os assuntos do reino. Helena mostrava-se perspicaz e astuta, surpreendendo Thomas com sua visão de mundo. Uma tarde, enquanto caminhavam por um corredor adornado com retrato de ancestrais de Thomas, Helena parou diante de uma pintura de uma dama com um olhar melancólico. — Quem é ela? — perguntou Helena, tocada pela tristeza nos olhos da retratada. — Minha mãe — respondeu Thomas, avó suave. — Ela era uma mulher de grande força e bondade, Lisbeth. Ensinou-me que o amor é o maior dos tesouros. Helena sentiu uma conexão imediata com aquela mulher que nunca conhecera. Uma compreensão silenciosa passou entre ela e Thomas. Naquele momento, algo mudou. O que começara com um encontro inesperado e programado, estava se transformando em algo mais profundo. Capítulo 3 O castelo de Thomas estava embolto em uma névoa suave ao amanhecer, e Helena podia sentir o orvalho acariciando a grama sob seus pés descalços. Ela caminhava pelos jardins, perdida em pensamentos sobre os dias recentes. A cada momento que passava na companhia de Thomas, ela se via mais envolvida e mais ligada a ele. E Thomas parecia igualmente cativado, seus olhares encontrando frequentemente os dela, carregados de uma intensidade que ela nunca havia experimentado em toda sua vida. Thomas, por sua vez, sentia-se confuso. A mulher que ele conhecia como Lisbeth, estava se tornando essencial para ele. Sua presença, uma chama que aquecia sua alma. Ele começava a questionar se o casamento, por conveniência, poderia se transformar em uma união de corações. Numa tarde dourada, enquanto o sol começava a se pôr, Thomas convidou Helena para um passeio a cavalo, pelos campos que circundavam o castelo. Eles cavalgaram lado a lado, o mundo ao redor desaparecendo, até que só restassem eles dois. O céu pintado com as cores do crepúsculo e os sons dos cascos contra a terra. Lisbeth, começou Thomas usando o nome que ele acreditava ser dela. Não posso negar o que está crescendo e acontecendo dentro de mim. Você trouxe luz para a minha vida de uma maneira que eu não esperava. Helena olhou para ele, seu coração batendo forte. Thomas, ela hesitou a verdade na ponta da língua, mas o medo de perder o que eles tinham construído, a silenciou. Eles pararam sobre o docel de uma árvore antiga e Thomas desceu do cavalo, ajudando-a a fazer o mesmo. Ele segurou as mãos de Helena nas suas, o contato tão natural quanto respirar. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, Lisbeth, mas eu sei que quero descobrir ao seu lado, confessou Thomas, seus olhos fixos nos dela. Helena sentiu as lágrimas se formarem, a emoção transbordando em seu coração. Eu também quero isso, Thomas. Ela sussurrou, permitindo-se, por um momento, acreditar que poderia ser verdade. Naquela noite, eles dançaram juntos sob a luz do luar. A paixão que compartilhavam era uma melodia silenciosa, uma promessa de algo mais. Capítulo 4 Amanhã veio e alguém muito distante recebeu uma carta, contando sobre tudo o que estava acontecendo no castelo de Thomas MacLean. Lisbeth termina de ler a carta e observa as nuvens cinzentas se acumulando, um espelho de sua inveja e desespero, junto com arrependimento. A notícia da felicidade de Helena com Thomas a atormentava e ela sabia que precisava agir. Era para ser ela no lugar de sua irmã. Thomas não é nada do que ela pensava, e sim, um homem belo e honesto, carinhoso e muito gentil. Ela decide agir. Não aceitaria essa situação. Enquanto isso, no castelo, Thomas e Helena vivem um amor que parecia destinado. Cada olhar e toque confirmava a profundidade de seus sentimentos. Mas a verdade sobre a identidade de Helena ainda era uma sombra que ameaçava engolir a luz de seu amor. Lisbeth, incapaz de conter sua amargura, decidiu revelar a verdadeira identidade de Helena. Ela enviou uma carta a Thomas. Cada palavra, uma adaga apontada para o coração da minha irmã. A mulher que você ama é uma impostora, escreveu ela. Helena não é quem diz ser. Quando Thomas leu as palavras de Lisbeth, sentiu como se o chão se abrisse sobre seus pés. Ele confrontou Helena, a dor e a traição evidente em seus olhos. É verdade isso? Ele perguntou. Sua voz, um sussuco rouco e triste. Helena não pôde negar. Com lágrima nos olhos, ela confessou tudo. Sim, é verdade, meu senhor. Eu sou Helena e fiz isso por amor a minha irmã. Ela estava com medo, então tomei seu lugar. Ela revelou a verdade, libertando-se e condenando-a ao mesmo tempo. Thomas se afastou, o conflito claro em seu semblante. Ele estava dividido entre o dever para com seu clã e o amor que sentia por Helena. Eu preciso de tempo, disse angustiado, antes de se retirar para os aposentos mais profundos do castelo. Helena ficou sozinha, o peso da sua decisão esmagando-a. Ela sabia que poderia perder Thomas para sempre, mas também sabia que não podia viver uma mentira para sempre. Os dias seguintes foram um tormento para ambos. Thomas lutava contra os seus sentimentos, tentando reconciliar a traição com o amor que não conseguia negar. Helena, por outro lado, preparava-se para partir, acreditando que seu lugar não era mais ao lado de Thomas, o homem que aprendera a amar. No entanto, o amor tem uma maneira de triunfar sobre a diversidade. Thomas percebeu que o que sentia por Helena era mais forte do que qualquer obrigação ou engano. Ele a procurou, encontrando-a nos jardins, pronta para deixar o castelo. Helena, por favor, espere. Ela o olhou com lágrima nos olhos, pois ela estava partindo, mas seu coração ficaria para sempre ao lado de Thomas McClendon. Helena, eu não posso viver sem você. Finalmente, Thomas confessou, seus olhos brilhando com determinação. Ela dá um gritinho, corre e pula em seus braços. Eles se abraçam, o perdão e a aceitação fluindo entre eles. Thomas prometeu proteger Helena, não importando as consequências. Eles sabiam que enfrentariam desafios, mas também sabiam que os venceriam juntos. Epílogo. Os sinos da capela ecoavam na cidade, anunciando um novo começo. Thomas e Helena, agora verdadeiramente unidos, caminhavam lado a lado sobre o céu azul claro de uma manhã de primavera. As flores desabrochavam ao redor deles, simbolizando a renovação e o amor que haviam encontrado. Os habitantes do castelo e da cidade reuniram-se para testemunhar a união do casal, cuja história de amor havia superado as adversidades e os enganos. O passado fora deixado para trás e agora olhavam juntos para um futuro cheio de promessas. Helena, minha amada, você me ensinou que o amor verdadeiro é o mais poderoso dos laços, disse Thomas, mas segurando as mãos dela entre as suas. Nada, nem mesmo as maiores tempestades podem quebrar que o destino uniu meu amor. Helena sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. E você me mostrou que a coragem de seguir o coração é a maior das virtudes. Juntos enfrentaremos o que vier com amor e confiança. Eu te amo tanto, Thomas. Lisbeth observava de longe. Seu coração havia aceitado seu destino. Em um momento de loucura, quase arruinou a felicidade de sua irmã. Ela se entristeceu e implorou por perdão e Helena a perdoou. Finalmente, em paz, ela sorri, vendo a união de Thomas e Helena, sua irmã. Ela havia aprendido uma lição valiosa sobre o amor e o perdão e desejava-lhes toda a alegria do mundo. Enquanto Thomas e Helena trocavam votos de amor eterno, a cidade celebrava. A festa se estendeu pela noite, com música, dança e risos. O amor deles havia se tornado uma lenda, uma história que seria contada por gerações. E assim, sob o manto de estrelas, Thomas e Helena dançavam, seus corações batendo em uníssimo. Eles haviam sido verdadeiramente unidos pelo destino e nada jamais os separaria novamente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti